Alô, alô, vamos, daqui a pouquinho, vamos começar. Não, ainda falta muita gente, muita gente. Continue falando tranquilamente, não tem problema. Ou vamos começar de qualquer jeito, quem perdeu, perdeu, tá bom. Bom, eu gostaria de começar primeiro pedindo desculpas pela minha ausência diante da homenagem que se pretendia fazer a meu respeito. Não vou dar explicações, porque explicar o que não aconteceu é muito chato e uma perda de tempo. Foi uma pena, sinto muito, eu perdi mais do que vocês, com certeza. Segundo lugar, eu vou trocar o título da nossa palestra. Eu não sou você, não, imagina se eu sou você. Nós somos eu, ou eu sou nós. E é esse que vai ser o tema da minha apresentação. Eu vou usar uma série de dados de ciência, muito pouco de psicologia, para mostrar até que ponto eu sou todos, ou nós somos um, tanto faz. O argumento é muito curioso, é muito claro, e ele dá um fundamento surpreendente para noções espiritualistas e até esotéricas, das quais eu não sou partidário específico. Acontece que elas vão ajudar essas ideias, mas não é minha intenção fazer uma pregação religiosa. Então, vamos começar. Do começo, de que forma eu sou vocês? Eu tenho 50 anos de psicoterapia, durante os quais, 6, 7 horas por dia, eu falava ativamente, pessoalmente, cara a cara com pessoas. Como o nosso cérebro é dois terços do movimento, e metade do córtex, visão, quando você está falando com alguém, você está dançando com ele. Sabendo ou sem saber, querendo ou sem querer. Você está trocando mil coisas, com intenção ou sem intenção. A menos... Eu não resisto, às vezes, de dar uma guinada nos psicanalistas. Vocês vão me desculpar. A menos que você seja psicanalista com cara de pau. Aí você não troca nada com ninguém. E é uma pena. Então, durante 50 anos, se vocês fizerem as contas, são mais de 5 mil pessoas que deixaram a sua marca em mim e eu nelas. O que sobra de eu, de mim, de ego, depois disso? Sem contar, eu fui um leitor fanático, me empenhei muito na minha tarefa, gostava do mundo das coisas, das novidades, li muitos autores, me apaixonei por muitos deles, não só autores profissionais, autores em geral, de forma que eu sou um feixe colossal de gente. E eu gostaria de saber o que sobra de meu ego dentro disso. Famoso ego, que todo mundo usa toda hora, sem saber o que quer dizer. Porque esse ego é um camaleão, sei lá o que ele é. Ele é muito pouco. Ele é muito pouco. Então, vamos começar do começo para depois chegar no fim aqui outra vez. Nós vamos começar nas estrelas, porque nós somos feitos de pó de estrelas. Todos nós somos feitos de pó de estrelas. Vocês sabem que até na tabela periódica dos elementos... E aí E aí Dizem que a nossa Terra tem 4 bilhões e meio de anos, a vida 3 bilhões e 800 milhões de anos, as primeiras bactérias, que foram os seres vivos mais bem-sucedidos do planeta. Em primeiro lugar, ainda hoje, a massa de bactérias do mundo é muito maior do que a massa de todos os outros seres vivos. Elas vivem a 2 quilômetros de profundidade, vivem sob o gelo, vivem até em reatores atômicos, vivem acima de 100 graus. Por quê? Primariamente porque elas são promíscuas. Qualquer pregação monogâmica seria uma catástrofe para as bactérias e para nós. Elas não têm um núcleo, o DNA enroladinho no núcleo, o pichain do núcleo. Elas têm fragmentos de DNA dentro do corpo e frequentemente fora do corpo. Então, cada uma se serve a seu gosto para criar o que ela acha melhor. Se vocês pegarem um pedacinho de terra, puseram numa placa de petre, de laboratório, em primeiro lugar, 95%, 98% delas morrem. Põem lá um pouquinho de aspirina, pode ser qualquer substância, eu vou dar aspirina. 1% delas vai aprender a comer aspirina e viver a custa disso. E depois que 5% aprenderam, acabou o jogo. Porque no fim do dia seguinte, já tem mais bactérias do que toda a população do mundo. Porque elas se dividem a cada meia hora. Assim, são uma fúria sexual promíscua. Literalmente, vejam bem, literalmente, sim. Literalmente e alegoricamente. Vamos além. Primeira coisa interessante, além dessa riqueza erótica das bactérias, elas são mestras de genética e mestras de bioquímica. Foram elas que criaram todas as sequências químicas que sustentam a vida em nós. Todos os seres vivos têm sequências bioquímicas sustentando a vida, que foram, se desenvolveram originariamente em bactérias. Já vamos ver como, de um modo fascinante. Então, pó de estrelas. E aqui já começa uma unidade nossa espantosa, porque os seres vivos são feitos, simplificando, praticamente todos os seres vivos são feitos, basicamente, de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Depois temos mais um pouquinho de alguns elementos mais simples, sódio, potássio, enxofre, fósforo. Sódio, já disse. E depois um montinho pequeno de elementos em quantidade muito pequena. Ao todo, nós somos constituídos, todos os seres vivos são constituídos por aproximadamente 20 substâncias químicas ou elementos químicos fundamentais. Nós somos todos feitos da mesma substância. Outra forma espantosa de unidade, desde bactéria até nós, os elementos são sempre os mesmos. E o que é mais bonito é que para os seres vivos, tanto quanto ou mais do que para a física, vigora o princípio Lavoisier. Entre os seres vivos, nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Tomem a floresta amazônica como exemplo. A floresta amazônica tem 60 centímetros de solo, depois é areia. E o que é que acontece com ela? Ela vive as próprias custas. Caem folhas, caem galhos, caem flores, morrem insetos, morrem animais, dejetos de animais, montanhas de insetos, de fungos, e ela recicla, recicla, recicla. A floresta amazônica de hoje, ela é feita com os mesmíssimos elementos com que ela começou milhares e milhares e milhares de anos antes. os mesmos elementos passando por todos os seres vivos da floresta amazônica. Amplie um pouquinho. Nós também somos assim, o que justifica uma noção hindu, famosa, transformada um pouquinho em anedota. Aquele pessoal hindu, na frente do guru, vai um indivíduo varrendo o chão, para que ele não pise em uma formiga, porque podia ser a mãe dele. Essa é a teoria. É levada a sério. Mas, na verdade, ela é verdadeira. Eu não digo que a formiga foi a mãe, mas a formiga, com certeza, com certeza, não digo, mas por pura probabilidade estatística, ela pode ter moléculas de sódio, de potássio, de cloro, que foram da mãe dele, sim. Foram, sim. Porque as substâncias químicas entre os seres vivos estão rodando completamente, trocando de proprietário, digamos assim, mas sempre as mesmas. Nosso oxigênio, então, vejam, o oxigênio é minha paixão, assim como a minha respiração, porque eu acho que ela que nos liga, sabe também entre os orientais, o cultivo, a consciência respiratória, é tida, mestre Buda dizia que se você quiser iluminar, perceba que você respira. O que é a respiração? Eu estou enchendo um vazio com nada. com o invisível. O invisível é o todo poderoso, é o vento, respiração, quer dizer, espírito. A mesma raiz de espírito é vento, e deu respiração. É o invisível todo poderoso que me dá a vida, é a atmosfera, é a troca de oxigênio entre nós. E se vocês lembrarem agora, um numerozinho, espero que alguns lembrem, o famoso número de Avogadro, que diz quantas moléculas existem numa molécula grama de qualquer substância, é 6,2 vezes 10, a potência 23. Isso quer dizer que em cada respiração sua, você elimina tanta molécula, e absorve tanta molécula, que você pode estar respirando oxigênio de César, de Jesus Cristo, de Hitler. Literalmente, a gente não faz ideia da loucura que são as moléculas de tão pequenas e de tão ativas, e que nós estamos trocando continuamente, numa unidade total, estamos trocando de espírito. Aqui nesse ambiente, daqui a pouquinho, muita gente vai estar respirando moléculas de oxigênio que eu pus para fora. E eu estou inalando uma porção de moléculas de oxigênio que vocês põem para fora. Estamos trocando de espírito. Eu acho essas coisas fascinantes, e muito óbvias. Vamos dar mais um dado, dois ou três simples. Nós sabemos que nós trocamos a camada superficial da pele cada 15, 20 dias, a camada córnea. Nós perdemos mais ou menos 200 gramas de mucosa intestinal todo dia. Ela escama, ela é muito frágil e sai nas fezes. Nós trocamos de sangue a cada três, quatro meses. O cálcio, que é o mais estável, fica em nós, talvez, dois anos. Fora disso, eu estou recebendo e eliminando substâncias que vão chegar em alguém, que vão ser absorvidas por outra pessoa, que vão ser eliminadas e passadas adiante. Então, nós temos uma fantástica unidade química. Tudo que era a minha substância, daqui a pouco está espalhada pelo mundo inteiro e é a substância de um número indefinido, mas muito grande de pessoas. Repito, somos feitos da mesma substância. A minha substância vira a substância de vocês. Eu encarno, algumas moléculas minha encarnam em vocês. E algumas moléculas da minha respiração, daqui a pouco, vocês estarão respirando também, animados, do mesmo espírito que me anima. Eu gosto muito dessa noção de que espírito influência invisível. A noção de espírito nasceu da respiração, em que há um invisível todo-poderoso. Na tempestade, ele é terrível e muito estranho, porque ele é invisível, mas se eu paro de me ligar com o invisível, eu morro. A coisa mais óbvia do mundo é que o morto não respira. Quer dizer, ele cortou a relação com o invisível, então ele morre. Então, essa é a grande ligação bioquímica ou química primariamente de todos nós. Somos todos feitos da mesma substância, respiramos todos e trocamos o mesmo espírito o tempo inteiro. Mas vamos além falar da querida Margulis, a meu ver, a mais fantástica bióloga do século XX, Lynn Margulis. Troncuda, briguenta, inteligente para burro. Que começou a lançar a hipótese da simbiose. Que no começo as bactérias viviam sozinhas. Daí a pouco começou a guerra, ninguém sabe por quê. É uma interrogação importante. Começaram-se entre comer. Mas, às vezes, um grupinho virou hippie e descobriu que era melhor fazer amor do que fazer guerra. E começou a simbiose. A natureza descobriu que, às vezes, juntar dois seres para formar um terceiro era altamente rendoso. Um mais um não era dois, era muito mais. Dois bem combinados são muito mais do que um e um separados. Repito bioquimicamente, parará, parará, parará. Sem contar que, por volta do ano dois bilhões, do ano dois bilhões antes de Cristo, ocorreu a mais fantástica descoberta tecnológica do mundo vivo, que foi a clorofila. Quer dizer, de repente, aquele bichinho que era uma gosbinha, que eu nem sei, não teria nem coragem de pegar na mão, ele conseguiu aproveitar a energia eletromagnética do sol, começou a fabricar açúcar e começou a produzir oxigênio. Uma coisa absolutamente fantástica, e, primeiro, o oxigênio matou tudo quanto era bactéria que existia, que ela não estava acostumada com aquele barato tão forte. Vamos dizer assim, que o oxigênio era muito mais violento que o metano e outras coisas, que elas respiravam ou não respiravam. Mas, como sempre acontece, com aquela promiscuidade que eu disse, aquela habilidade genética, logo, logo, uma bactériazinha diz, puxa, oxigênio é fogo, é literalmente fogo, oxigênio, acho que quer dizer, eu gero fogo. Aliás, vocês sabem, combustão, oxidação, é fogo. Essa bactériazinha isolada se chamava uma mitocôndria. Hoje, o nosso corpo tem um quilo e meio de mitocôndrias e quem respira em nós, o pulmão fornece oxigênio, mas o pulmão não usa além do oxigênio para sobreviver, ele não, cada célula aproveita o oxigênio, mas quem usa oxigênio é a mitocôndria, que é um parasita que virou simbiote. Temos um quilo e meio de parasitas que garantem a nossa vida. Se você intoxicá-los com cianeto, você acaba. tem mais. Aos poucos, bactérias se reuniram, formaram seres unicelulares, e eu vou encurtar o caminho. Os celulares reuniram-se em multicelulares, chegando até a nós, que segundo a definição, levando avante a definição da Margulis, ela não disse isso que eu estou dizendo, mas pode-se dizer que ela disse isso, que é o seguinte, meu corpo é feito de um conjunto de colônias. Cada órgão é uma colônia que sobrevive e que produz certos produtos de interesse para as outras colônias. O fígado, o estômago, o coração, o cérebro. E cada colônia que forma um órgão meu é feito de uma colônia de protozoários, cada célula de cada órgão. E que cada protozoário é uma reunião de bactérias. Então, nós tiramos o limite do limite do limite da simbiose. Nós temos em nós um resumo da vida inteira, bioquimicamente, biologicamente, hereditariamente, parará, o que mais vocês quiserem. Nós somos um resumo da vida e um resumo do cosmos. Podíamos respirar com certo orgulho, vocês não acham? É bom ser acompanhado nessas viagens. viagens simples, sem complementos. Vamos agora pegar um outro caminho, que é a nossa unidade cultural. Eu vou fazer uma demonstração que eu espero que seja muito surpreendente, mas muito óbvia, de que nós nos amamos profundamente uns aos outros, só que a gente ainda não sabe disso. A gente pensa até que não é nada disso. como é que se entende isso? Num livro notável de um nome engraçado, o livro se chama The Imperial Animal, O Animal Imperial. Ele foi escrito por dois antropólogos que foram diretores da Guggenheim Foundation, que distribuíram bolsas, que escreveram esse livrinho, que é, não é um livrinho, não é um livro, mostrando o quanto nós temos de animais, no melhor sentido que se possa pensar disto, mas com muita agudeza. Lá, folheando, eu li mais de uma vez, de repente, um parágrafo assim apareceu cintilando. A espécie humana é a única que faz trocas. A espécie humana é a única que faz trocas. vinha o pescador com cinco peixinhos, vinha o caçador com três marrecos, pararam um em frente do outro, se deram uma boa olhada e dizem, puxa, vou enjoar de comer peixe. O marrequinho até que ia bem. O caçador diz, por aqui de marreco, o peixinho ia bem, que tal? Trocaram. só a espécie humana faz isso. Isso gerou o antigo mercado, onde se trocava coisas por coisas. O que sobrava para um servia para o outro. O que sobrava para um preenchia o que o outro não tinha. E a troca começou a solidarizar as pessoas. Depois, na Líbia, acho que foi na Líbia, a história é um pouco complicada, foi inventada a moeda, a unidade de valor. O que simplificou a troca de espécie, porque todo mundo aceitava a moeda. Maior ato de fé da humanidade, todos aceitam a moeda. Que hoje em dia, aliás, não é ouro, não é prata, não é nada, é só um botão que você aperta no banco. Mas todo mundo acredita nisso. Nós temos uma fé incrível. Incrível. Olha, pá, 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 tá pago. Ok. E aí,